Fernando Meireles, Gabriela Prioli, Elisa Lucinda, David Júnior, Ré Penhude, Larissa Luz, MC Menor MR, Moisés da Rocha, Iuri Marçal, Benegão e muito mais. Sentiu o peso? Aproveite o show e doi. Abença, mãe, a bença, avó. Vamos já ser o pior. Abença, mãe, a bença, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor, melhor. Essa é uma homenagem às mães brasileiras, guerreiras, lutadoras de todas as favelas do Brasil. Mãe da favela, leu a guerreira, protege a família, sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. Mãe da favela, leu a guerreira, protege a família, sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca a bobeira Mãe da favela de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira A benção mãe, a benção avó, vamos vencer o pior A benção mãe, a benção avó, tudo vai ficar melhor, melhor A benção mãe, a benção avó, vamos vencer o pior A benção mãe, a benção avó, tudo vai ficar melhor, melhor Mãe da favela, leoa, guerreira, protega, partilha, sua tudo inteira Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca a bobeira Mãe da favela de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira A benção mãe, a benção avó, vamos vencer o pior A benção mãe, a benção avó, tudo vai ficar melhor, melhor A benção mãe, a benção avó, vamos vencer o pior A benção mãe, a benção avó, tudo vai ficar melhor, melhor A benção mãe, a benção avó Vamos vencer, vamos vencer o pior Tudo vai, tudo vai ficar melhor, melhor Vamos vencer, vamos vencer Tudo vai ficar melhor, melhor Melhor, melhor, melhor Vamos vencer o pior Amém, não dá para dar Benção mãe, benção avó Deus te abençoe, meu filho Eu sou José Teixeira, estou aqui no Santander há oito anos Bastante orgulho de estar aqui Eu queria contar para vocês hoje uma experiência Que a gente tem feito aqui E até a gente criou um nome, que a gente chama aqui A Locomotiva do Bem Então nós temos aí cerca de 300 agências Mais de duas mil pessoas Que são colaboradores aqui da nossa geografia em São Paulo A gente, nesse período aqui pré e durante pandemia A gente fez muita coisa bacana Especialmente, a gente procurou deixar o público infantil As crianças e o público mais idoso Onde a gente, de fato, é baseado nessas experiências pessoais A gente apresentava a entidade E aí, em função das causas que cada um se identificou mais A gente foi ganhando a adesão E foi um movimento super especial Que a gente está aqui com o apoio da Cufa E com todo o suporte de Brasil, de Norte a Sul Aderino, a Locomotiva do Bem Já foi convocada, os trilhos estão passando O vagão está parando em vários lugares Recheando aí com essas contribuições que a gente está deixando Para tantas entidades que, especialmente, a gente atuava no dia a dia Agora tem a oportunidade de focar nessas mães Em apoio ao projeto junto com a Cufa E nós somos a Locomotiva desse Brasil Então, São Paulo está junto desse movimento Está junto dessa ideia E a gente está aqui puxando a fila desse vagão Obrigado a vocês pela contribuição Abença, mãe Sobre a minha cabeça grãos Movimentos sublimes e mãos firmes a me cuidar O canto e orubá De segredos que eu não hei de perguntar Amarelo, verde, vermelho sobre pratos brancos Um banho de sementes que de correntes vier a me libertar E, ah, o seu bailado na dança mostra a abundância que carrega Mulher, negra velha, militante Que defende a todo instante cultura sua Tens a sensualidade de Oxum Destreza de Ogum E não tem nenhum homem na terra com a força igual você Pelos cuidados me ofertados eu te agradeço Pela divisão do fardo E se depois dos encantamentos descritos Enxergarem perigo na filosofia de vida Não há mandinga que fará mudar É preciso entrar no terreiro Pisar no terreiro e se permitir E se ainda assim Preconceito houver Nem Jesus na causa Só resta abrir mãos Caminhos e lavar a alma De quem? Deus, baby, dá no dedo de verde A budriza me ronda Esperando quando eu for ao chão Parece um roteiro de Xonda De Xonda Mas esse não vai pra televisão Quer me pegar então vem e me tromba Vem, vem, vem Mas é certo o que achou confusão Foi eu não te encontrar, se esconda Porque se eu te pegar Grana, grana, grana Parecia fácil Se eu ser relevante, interessante Apesar do cansaço Drama, drama, drama Me arrancou um pedaço É, tu quer resistir Tem que te engolir e te dar um abraço Pode ter o que eu tenho Não vim de novo Se eu não faz o que eu faço Eu que construí tudo o que vivi Conquistei meu espaço Não vai me destruir Nem me ver ruim Mas destino é o que traço Tem que me engolir Me ver protegida na doceira do braço Cabelos, joias, tênis E alguns outros Liagens, trinquedos Pois eu me viro E ainda vem dizer Que eu dependo de quem? Sou foda e mereço Pra dar meu taxis Cabelos, joias, tênis E alguns outros Liagens, trinquedos Pois eu me viro E ainda vem dizer Que eu dependo de quem? Sou foda e mereço Pra dar meu taxis Abudriza-me Ronda Esperando quando eu vou ao chão Parece um roteiro de chumda De chumda Mas esse não vai pra televisão Quer me pegar, então vem me tromba Vem, vem, vem Mas vem certo o que achou Confusão Se eu não te encontrar se esconda Se esconda Porque se eu te pegar Abudriza-me ronda Esperando quando eu vou ao chão Parece um roteiro de chumda De chumda De chumda Mas esse não vai pra televisão Quer me pegar, então vem me tromba Vem, vem, vem Mas vem certo o que achou Confusão Pra eu não te encontrar se esconda Se esconda Porque se eu te pegar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Boa noite Salve, salve minha gente Ó, hoje o canal é seu E com vocês Hélio Della Penha E Maria Paula Bora se divertir Bora fazer doação Bora fazer a diferença pra essas mães da favela Essa mulherada de responsa Que segura a onda da família inteira E que hoje vai receber a sua ajuda A gente tá aqui pra isso, né? É isso aí, ó Toma um cafezinho Porque a noite é longa, hein? Tem muito show bom aí pela frente É isso aí O canal hoje é seu E nessa próxima meia hora A gente ocupa também o espaço doado pelo YouTube do SBT Portal Terra e canal TNT Séries O Santander e a Cufa uniram forças Pra trazer essa maratona ao vivo De arte, cultura, música Pela TV, pela rádio Pelos YouTube da Cufa Do Santander Que seguem firmes e fortes até às sete da manhã Toda essa mobilização, Hélio Foi feita pra ajudar esse programa aqui Mães da Favela Que com a chegada da pandemia Ficaram super vulneráveis Ainda mais do que já é A brabeira do dia a dia Exatamente Por isso a gente conta com a sua doação Você pode entrar Faz uma foto ali do QR Code na tela Ou então você entra no OSeuCanal.com.br Tudo juntinho E não esquece que cada real que você doar E que for arrecadado aqui hoje O Santander dobra a aposta Olha, que beleza, hein? E se você ainda não conhece a Cufa Não sabe o trabalho dela Não sabe o que ela já fez A gente vai te apresentar agora A Cufa, central única das favelas Busca chamar atenção para iniciativas Que contribuem diretamente para a melhoria Da vida dos moradores de favelas de todo o país Transformando assim O estigma desses espaços e suas populações Com carisma, incentivo e inspiração Para a consolidação de uma sociedade mais equilibrada O surgimento da Cufa partiu dessa busca Da crença no protagonismo de milhares de jovens invisíveis Que hoje ganharam voz, identidade e respeito Hoje, a central única das favelas É uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente Está nos 27 estados do país e em 17 países Engraçado, né, Helio? Eu e você procurando A gente está chegando agora, galera A gente ainda estava meio perdidinho Mas agora a gente já está bem situado, não é isso? E o pessoal está situado aí Como é que é a Cufa O trabalho que ela faz Que é sensacional Bonito pra caramba Eu tenho o orgulho de fazer parte dessa história Estivemos lá em Nova York No lançamento da Cufa Global Maravilhoso Na ONU Sensacional Sensacional Essa negagiza aí, ó Responsa Tenho muito amor por essa mulher Helio, será que os números estão bons? Com certeza Ah, então vamos ver Quero checar os números atualizados 2.818.433,53 Vezes 2, quanto dá? Vezes 2, aí sim Vai, vai Faz a conta, Maria Ah, você É eu que sou um engenheiro Verdade Eu que sou um engenheiro Deveria fazer essa conta Mas... Vamos fazer o seguinte Vamos chamar uma participação especial Vamos embora Vamos bater um papo Vamos ver se ele sabe fazer conta Vamos bater um papo Fábio Porchat Bora, Fábio Queremos saber se você sabe fazer esta conta Olha, vou dizer que dá 5.600, viu? Pô, cara Tu tá aí, tu pode pegar uma calculadora Pô, tá tranquilo pra você Pelo amor de Deus, pô E você já fez sua doação hoje Porque eu tô sabendo que Porta dos Fundos Tá milionário Eu quero você doando muito É E eu não sei o Porta dos Fundos Eu sei que eu já fiz minha doação Não só eu sou um parceiro da Cufa Conheço muito o trabalho deles E acho o Celso Ataíde um cara dos mais imprescindíveis possíveis Mas hoje já fiz Já fui aqui com meu celulazito Já meti aqui um QR Code, ó E já doei Agora, o negócio Essa coisa do Santander dobrar Me deu um sangue no olho Me deu vontade de doar mais Que eu quero tirar mais dinheiro do Santander É, é isso aí Isso aí Fábio, você conhece a Cufa há muito tempo? Conheço já há bastante tempo Me aproximei Nessa pandemia Então eu me aproximei bastante Fiquei bem junto deles Pra entender qual O que que eles fazem E como impacta a vida de tanta gente Isso que é o mais louco Assim, a gente não se dá conta O Brasil é um país tão desigual E tão separado, né? Pensando São Paulo, por exemplo Eu estudei num colégio chamado Nossa Senhora do Morumbi Que é ali na Giovanni Gronk Primeiro eu já acho maravilhoso esse nome Como se Nossa Senhora Tivesse tanto lugar pra aparecer Ela teve que ir pro Morumbi Aparecer Eu já acho maravilhoso Era do lado Meu colégio ficava em frente ao Paraisópolis Mas a gente não vê o Paraisópolis Existe uma separação muito grande Do que é a elite E do que é a favela E isso é uma tristeza Porque não há separação A verdade é que é tudo junto É tudo integrado A gente um tá conectado com o outro E não tô dizendo nem nas belezas não Eu tô dizendo nas belezas Nas mazelas Nas dificuldades Nas alegrias Em tudo Não dá pra gente achar Que as coisas no país Na sua cidade Estão separadas Não estão Tá todo mundo junto Então não existe você estar bem Se a pessoa que tá do seu lado está mal Isso significa que você não está bem A gente precisa que as pessoas se deem conta De que pra uma sociedade estar saudável Ela precisa que todos estejam com acesso absoluto A educação, a saúde, a segurança A todas as questões que dão o mínimo para as pessoas E o máximo A gente tem que pensar nos dois lugares Então eu fico muito feliz que a Cufa esteja fazendo esse trabalho Que o Santander tenha entrado nisso Que as pessoas estejam doando As empresas também Porque tudo bem, claro, agora é uma pandemia É uma situação de pavor Mas a gente precisa ficar ligado eternamente nisso Todos os dias a gente tem que estar ligado No que tá acontecendo ao nosso redor Em quem tá precisando Essa pandemia Nós não estamos no mesmo barco Estamos todos no mesmo oceano Cada um no barco diferente Então quem tá no Titanic Precisa olhar pra Rose e pro Jack Que tá agarrado num pedaço de pau Porque a gente precisa salvar essas pessoas Isso aí E a pandemia deu bem essa noção que você acabou de falar De que nós impactamos muito a vida uns dos outros A minha doença contamina o outro A doença do outro me contamina Então vamos sair dessa doença social que a gente vive De fingir que não é com você o perrengue do outro E vamos dar a mão A hora é essa Vambora doar A culpa pode não ser sua Mas a responsabilidade é Sempre Exatamente Exatamente Você não pode virar as costas pra essa realidade E você vê o seguinte Se a CUFA Que é apenas uma ONG Pode fazer isso Você tem instituições Você tem autoridades Bem maiores Que poderiam também estar fazendo isso Porque tem acesso a todas as empresas Não apenas na época de crise Mas em qualquer momento Entendeu? Então quer dizer São ações assim Exatamente Eu acho que é exemplar É isso que a gente está fazendo hoje Além de ser positiva É exemplar Você que tem uma empresa de sucesso Inspire-se no nosso evento aqui de hoje Pra fazer também o seu evento Exatamente Vamos ampliar o negócio Você que tem uma empresa tipo Porta dos Fundos, por exemplo E é muito interessante Porque muita gente fala assim Ah, poxa vida Mas eu não tenho dinheiro Afinal de contas essa crise pegou todo mundo Então muita gente fala Você não tem dinheiro pra doar Então doe seu tempo Divulgue A gente não passa tanta fake news Então vamos passar umas news aí É verdade Divulga essa live Divulga isso que está acontecendo Divulga esse QR Code Se você quer ajudar Tem e-mails Não é só com dinheiro Claro que a gente que precisa da doação As pessoas precisam disso É... E é fundamental Mas de um modo geral O que a gente precisa É que todo mundo saiba Da existência da Cufa O que a Cufa faz Conversa com as pessoas ao seu redor Sobre a Cufa De repente tem alguém que você desperta E é isso que é o importante Por isso que a questão de estar atento É fundamental Pra gente conseguir fazer com que a sociedade evolua Estar atento é Conhece a Cufa? Não! Então deixa eu te contar um pouquinho Sobre o que é a Cufa É isso que a gente tem que fazer Exatamente É isso que a gente está fazendo Na verdade aqui E passar 12 horas no ar Não é apenas a arraicadação É também isso É a divulgação De um trabalho Que ele é o ano inteiro 24 horas por dia Todos os dias A preocupação E agora tem até uma ação Que nos beneficia Que é o Mãe Taon Quer dizer As mães da favela Vão poder estar conectadas E aí quer dizer Acessar o seu trabalho Acessar o nosso trabalho E tudo mais Não ia acessar informação Acessar notícia Acessar cultura Dar entretenimento Para as pessoas Quando a gente sempre fala Fica em casa É muito difícil Ficar em casa Quando você não tem acesso A nada A gente precisa Que as pessoas se divirtam Relaxem E se informem E entendam E assistam E estudem Tudo é pela internet É lógico É óbvio Mais ou menos Não é porque as pessoas Não tem acesso A internet no Brasil Então essas mães On agora Que tem acesso Podem assistir de tudo Podem assistir a Hora do Black Podem assistir o Porta dos Fundos Podem Podem Entrar e estudar Pela internet Então o importante É que as pessoas Tenham quanto mais informação Mais indignadas As pessoas ficam Se você está achando Que está tudo bem Está tudo errado É isso aí Obrigada Valeu Fábio Bom demais estar com você Grande abraço Esse daí faz piada bem Beijo para vocês Saudade de vocês Para falar sério O cara é melhor ainda Gostei da sua live Chegou chegando Falando que tem que ser dito Beijo enorme Saudade E a gente vai continuar aqui Acompanhando Quem? Cara Ela já está lá no outro palco Arrasando há algum tempo A gente estava no camarim ali Todo swingando Com vocês Tássia Reis Bora Me dá um parabéns Mas querem meu fim? Querem meus bens Me querem refém Eu só quero meu gin Bebendo meu drink O suco de linc Pensou bem assim? Lincando as quebras Por onde passei Com as de onde eu vim Não Aguentam com as prestas Que trompam E fazem Gente Só pensam que minas Como eu São para ser Vem quem? Cada uma Que eu já ouvi Nesses 29 Que eu já vivi Bebê Cada porra que eu já bebi De macadiche No card vi Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 Que eu já vivi Bebê Cada porra que eu vim Vivenci Ouço conversas Sobre bitcoins E minha mente diz Bitcorre Seu Fifitim Resgatou milhões Jogadas em 200 mil Jai Mato morre Lola Lola Edo 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 Eu vou fazer dinheiro Olha, olha, olha Que maneiro Se o Guedes inteiro Receber milhões Dola, dola Edo 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 Para buscar uns equipe Para as luzes Olha, olha Que eu nem tenho tempo E se eu puder dormir Já é modo Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 Que eu já vivi Bebê Cada porra que eu já bebi De bacardinha Estilo card vi Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 Que eu já vivi Bebê Cada porra que eu vim Vivenci Garota, você é famosa Eu? Só anda toda bling bling Você pareceu que do nada Queria que fosse tão fácil Vermear Só pode entrar milionária Quando o pobre não era assim Só vai chumas Opa, bolado Mas o carrozado Cada uma bebe Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 Que eu já vivi Bebê Cada porra que eu já bebi De bacardinha Estilo card vi Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 Que eu já vivi Bebê Cada porra que eu Mona bruta MF Black vulgaria Vem chá Com o descendo do pute Almoço da Monsa Bruta Quando o chame de quem me fizer A demônio das minhas Pode começar a rezar Mona bruta 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 A boca é suga batida, a palaça do Chigabana Garota boa essa Tássia Reis, hein, Hélio? Que maravilhosa Tá, tá, tá demais, tá demais Mandando muito, mandando demais E olha, e a doação? E as doações? Tá rolando? Vamos lá? Tá rolando 2.850.939.044 Isso Esse é um festival de música, arte e cultura Mas também é um festival de boas ideias Como, por exemplo, ajudar os outros Eu ajudo, você ajuda Eu tenho Embaixada da Paz O Hélio faz um monte de coisa maneira O Joseph Bryce, por exemplo Da Rede Santander, lá do Rio de Janeiro Ele pratica solidariedade Vamos embora ver o que essa galera tá fazendo Na real, ali, na vida real mesmo Vamos ver Olá, pessoal, eu sou o Joseph da Rede Rio de Janeiro Tô super feliz de participar dessa live Estamos falando aqui num projeto lindo Santander e Cufa Pra ajudar a sociedade A gente aqui do Santander Vem ajudando a sociedade há muitos anos Projetos com crianças carentes Com idosos E eu quero falar de dois projetos aqui do Rio Primeiro Doação de sangue Nos últimos três anos Mais de 4 mil funcionários aqui do Rio de Janeiro Doaram sangue Ou seja Ajudamos A 16 mil pessoas Salvamos vidas Isso é muito importante E a gente tem muito orgulho disso E recentemente, em 2020 Fizemos uma grande doação No começo da pandemia Foram 139 toneladas de alimentos não perecíveis Doados A várias instituições Que precisavam de ajuda Ou seja Ajudando diretamente a sociedade O tema da sociedade No Santander Ele é muito forte Há muito tempo E é muito importante Que todos saibam disso E agora Eu quero convidar cada um de vocês A fazer a doação Chamar o amigo Falar pro parente Façam a doação Pra ajudar esse projeto tão lindo Na Cufa Das mães das favelas Elas precisam Esse é um momento especial E nós podemos ajudar Somos privilegiados A gente pode ajudar O pouco nosso É muito pra elas Tá bom? Conto com todos vocês Obrigado pela participação E vamos continuar aproveitando a live Com muitas doações Muito lindo Porque é gente de verdade Fazendo impacto de verdade Na sociedade É isso aí Fazendo diferença Vamos mostrar mais um, Hélio? Vamos, vamos Continuando aqui na região sudeste A Rede Santander São Paulo Vai mostrar agora O que o Júlio Vergaças Também veio fazer Pra dar um bom exemplo Inspirar a galera Olá pessoal Tudo bem? Eu sou o Júlio Fernandes Estou falando aqui Da rede SP Metro 2 Estou muito feliz De estar aqui Junto com vocês Nesse projeto Nessa parceria Que o Santander faz Com a Cufa Central Única das Favelas Especificamente No projeto Mães da Favela Está no DNA do Santander O engajamento O engajamento de todos nós De todos os colaboradores Mas nesse momento específico Com a Semana Santander A gente tem aqui Um momento de doação Nossa De doação Com muito amor Muito carinho Muita solidariedade Muita proximidade Então são vários projetos A gente tem doação de sangue A gente tem limpeza de parques públicos A gente tem limpeza de praças Eu tenho particularmente gostado De um Muito de um Que é o Alegria aos mais idosos Aqueles que necessitam Sempre Não só De uma doação De estrutura De medicamentos De Pra viver melhor Mas carinho Acho que essas pessoas Elas precisam Principalmente De atenção De carinho De uma companhia De contar as suas histórias Da gente poder participar Dessas histórias Então Por favor gente Contribua A gente conta muito Com as suas contribuições Com a sua aí Meta do coração Que eu costumo chamar É uma meta de solidariedade E dignidade Pra que todos vivam melhor Obrigado gente E façam suas contribuições Tchau, tchau É O negócio tá rolando É As contribuições estão sendo feitas A gente já E por falar nisso E por falar nisso Por falar nisso Ó Temos boa notícia A gente já tem 2 milhões 850 mil 939 e 44 Mas agora Vai rolar uma coisa bacana O Mastercard Vai fazer doação É É É, nego Tá se coçando Vai tirar o escorpião do bolso Vamos lá Aí é bom 250 mil reais Ok Tá bom pra você Bora atualizar Esse telão que eu quero ver Quero ver 3 milhões e pouco Telão Tabajara Como é que é isso? Bora Atualiza aí Que eu quero 3 milhões e 815 e 34 reais Valeu Mastercard A galera agradece Isso é gostoso A gente vai encerrar A gente vai encerrar esse bloco Daqui a pouquinho Isso aí Em nome das mães das favelas Tá Mães da favela A gente agradece A Mastercard Por essa doação Maravilhosa Né A TNT Séries A Mães da favela E a TNT Séries A Mães da favela A Mães da favela E a TNT Séries A Mães da favela Cufa e Santander Apresentam Festival O Canal é Seu Doando espaço Para as mães da favela Esta noite DJ Um Rafael Cortez Luciana Barreto Samba que elas querem Bia Ferreira Fernando Meirelles Gabriela Prioli Elisa Lucinda Luiz Navarro Ré Penhude Larissa Luz MC Menor MS Moisés da Rocha Yuri Marçal Benegão E muito mais Sentiu o peso Aproveite o show 1 e 2 Você fazer suas doações A Mães da favela A Mães da favela